RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos, então, calcular a rotação. Temos aqui a nossa função de valor vetorial v, que é uma função de x, y e z, e é tridimensional. E ela é definida por funções, no qual o primeiro componente é x vezes y, e o segundo é o cosseno de z. E, por fim, o último componente é z² mais y. E, tendo essas informações, como calcularíamos essa função de valor vetorial? E eu respondo, faremos igual ao trabalhado no último vídeo. Você usa esse operador del pegando o produto vetorial entre ele e a sua função de valor vetorial. E, quando você expande o operador del, você preenche ele com operadores de diferencial parcial, que, no final das contas, serão somente os símbolos parcial, parcial x, parcial, parcial y e parcial, parcial z. E iremos pegar o produto vetorial entre isso e a função que temos. Então, vamos simplesmente copiá-la para esse lado. E, pois bem, para calcular esse produto vetorial, utilizamos de uma certa determinante. Determinante essa, que é uma matriz 3 por 3. E dizemos matriz aqui, mas cada um desses componentes são bem estranhos para uma. Mas, enfim. A fileira do topo, que teríamos independente do produto vetorial que estaria sendo utilizado, tem dentro de si as unidades vetoriais i, j e k, que ficam no espaço tridimensional. Já a segunda fileira teria todos esses operadores de diferencial parcial, já que seria o nosso primeiro vetor no nosso produto vetorial. Então, seria parcial parcial x, parcial parcial y e parcial parcial z. E, como dito anteriormente, eles serão utilizados em uma função. E estão esperando somente que recebam uma na qual possam pegar a derivada. E, seguindo, teríamos, então, a terceira fileira, no qual seriam as funções que temos. O primeiro componente aqui é xy, o segundo é o cosseno de z e o último é z² mais y. Vamos descer aqui um pouco para ficar melhor a visualização. E, pois bem, essa é a determinante que precisamos calcular. E isso tudo será separado em três diferentes partes. A primeira, pegamos essa parte na esquerda superior e multiplicamos ela pela determinante dessa submatriz. E, pois bem, ao utilizar essa subdeterminante, estaremos pegando a derivada parcial em relação a y de z² mais y. E, no que se diz ao y, z² é uma constante e, sendo assim, a derivada parcial disso tudo aqui é 1. Depois, vamos subtrair a derivada parcial em relação a z do cosseno de z, no qual parece como a derivada do cosseno z, que, neste caso, seria, então, seno negativo. Temos, então, o seno negativo de z e isso aqui é a primeira parte. Na próxima, iremos pegar j, mas iríamos estar subtraindo, porque, como foi dito anteriormente, você pensa nesses elementos de cima sempre como mais, menos e mais, quando se está fazendo esse tipo de determinante. E, então, iremos subtrair j multiplicado pelo seu próprio subdeterminante. E, dessa vez, esse subdeterminante irá envolver duas das colunas que não fazem parte. E, pois bem, você iria estar pensando nessa primeira coluna e nessa segunda como partes da matriz. E a primeira coisa que você faz aqui é pegar a derivada parcial em relação a x de z² mais y. Nenhum x aparece aqui, certo? É z² mais y. Cada um parece uma constante no que se diz a x, então, teríamos aqui zero. E, depois, pegamos a derivada parcial em relação a z de x vezes y. E, bom, nenhum z aparece aqui também, certo? Então, também seria zero e estaríamos subtraindo esse zero aqui. E, agora, para o nosso último componente, k, ele é multiplicado pela determinante dessa submatriz das colunas que não fazem parte dele. Sendo assim, seria a derivada parcial em relação a x do cosseno z, no qual nem o x aparece, então, seria zero. E, depois, estaríamos subtraindo a parcial em relação a y de x vezes y. x parece a constante e y é variável, então, a derivada parcial é somente x. Iremos subtrair x. E, se simplificarmos isso tudo, teríamos como noção, então, que a rotação do nosso campo vetorial como função de x, y e z é igual a... E, bem, o primeiro componente, componente i, temos 1 menos o seno negativo de z, menos e menos, então, 1 mais o seno de z. Depois, o componente j, no qual estaríamos subtraindo, mas é zero. Geralmente, teríamos a regra aqui, mas, como os dois são zero, nosso componente j, ou componente y de saída, é zero. E, por fim, o componente k, no qual é zero menos x, ou seja, o x negativo. E essa é a rotação da função. E esse é o jeito de se calcular. Você dá uma olhada no jeito que a sua função é definida em cada componente aqui, e depois pega esse símbolo del, essa parcial, parcial x, parcial, parcial y, parcial, parcial z, e pega o produto vetorial entre isso e a sua função. E isso envolve pegar seis diferentes derivadas parciais. E é tudo mais uma questão de se recordar bem para ter certeza que vai fazer isso certo. No fim, você teria algo como isso. E é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau tchau! Abertura